Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos trazendo para vocês mais uma gameplay aqui, mais um episódio de 3D Live Simulator, mas hoje um pouquinho diferente, nós não vamos trabalhar, nós não vamos, vamos entrar na loja mostrar para vocês que nós estamos aí com dois novos, com mais um empregado se tornando dois atendentes aqui nos caixas pessoal, eu quero mais falar para vocês sobre essa nova atualização 2.2, principalmente para você que não tem o jogo, para você ficar por dentro dessa novidade, pessoal, a gente colocou como eu disse mais um atendente para agilizar as vendas, está um pouquinho bagunçado aqui, eu já vou até explicar o porquê para vocês, vocês vão entender, pessoal, essa nova atualização 2.2 está trazendo duas coisas muito bacanas, além de sempre, atualizações de iluminação, melhorias no carro, na velocidade, na frenagem, entre outras coisas bem interessantes, pessoal, mas o que mais me chama atenção, primeiramente, é a parte que vai aumentar o nosso supermercado, teremos um segundo piso, teremos o segundo andar aqui do supermercado, será bacana demais. Uma coisa que nós sempre, que eu comentei até em umas lives, lembra que a gente comentou, poderia ter novos produtos eletrônicos, porque hoje, pessoal, nós temos aqui apenas as partes, tem umas TVs no chão, televisão, computadores, notebooks, impressoras, mouse, teclados, entre outros mais acessórios de informática. Então, pessoal, nessa nova atualização, eu vou estar deixando depois, no finalzinho do vídeo aqui, pessoal, para vocês, as imagens do que eu estou falando para vocês. Então, pessoal, o que vai vir de legal nessa atualização fora o segundo andar, são novos seis produtos. produtos, frigorífico, forno, torradeira, máquina de café, micro-ondas e calculadora. Bem legal isso. E, além de tudo, pessoal, estarão também melhorando os preços dos eletroeletrônicos, estarão melhorando os preços das carnes, são preços de produtos mais caros. Às vezes, você não consegue comprar esses produtos logo de cara, porque são produtos que você precisa dele. Ele me ajudou demais eu gerar uma renda muito boa no mercado, conseguir expandir o mercado. E, pessoal, vai ter vários ajustes, várias melhorias, como eu disse, na iluminação do jogo, no veículo. Uma coisa que eu espero que eles tragam também seria um controle totalmente do jogo. Hoje, você joga no teclado e pelo controle do Xbox, você só faz isso. Só esquerda, direita, pra frente e pra trás. Você não gira a câmera e não pega nada. Você não tem nenhum acesso. Então, seria legal eles fazerem isso também. Outra coisa que eu espero que venha com o tempo é acrescentar roupas, porque nós vamos ter o segundo andar e fazer uma sessão de roupas, né, pessoal? Seria bem bacana. E, então, foram feitos várias correções, vários bugs também no personagem. Então, isso, mas o principal pra mim é o segundo andar, é os novos produtos e também os preços aí que vão melhorar bastante. Pessoal, como eu falei, está um pouco bagunçado aqui, porque eu já pensando nisso no segundo andar, eu vou arrancar isso aqui, eu vou organizar lá em cima, essas mesas, não vai ser mais assim. Eu não sei o que eu vou trazer pra cá, se eu vou pôr novas prateleiras, se eu vou pôr outras geladeiras. Tem aquela geladeira na horizontal que é pra carnes, talvez eu coloque ela aqui ou não. Então, eu já comecei a mudar. Eu tirei a prateleira daqui, pode ver que os produtos estão voando, voando, mas nada impede de vender também. Até bom que vai vender, não tem o trabalho de trazê-los pra cá. Mas eu vou pôr mais uma prateleira dessa aqui, ainda eu não comprei, irei adquirir mais uma prateleira dessa, uma ou duas. Comprar aí aquela geladeira que é na vertical de carnes. Vamos trazer essa mais pra cá, ou adicionar outra ali no meio, ou pôr o frigorífico aqui, a geladeira de carnes que eu falei aqui. A nossa padaria vai continuar aqui, porque eu acho que é lógico ela estar aqui, porque aqui o pessoal tem todo um controle, mas a gente vai ver o que nós podemos estar ajustando. Então, por isso que está um pouquinho bagunçado, porque o meu intuito hoje é mais trazer as informações da atualização. Pra quem não tem o jogo, pra quem quer conhecer um pouquinho do jogo, e como eu disse, deixarei imagens pra vocês aí. Eu não comprei ainda o meu telefone, tá? A gente vai estar comprando depois o telefone pra ter um controle melhor sobre o jogo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, cara, é, eu ativei aqui, né, o sistema de fazer a compra em delivery, mas eu não achei legal não, pessoal. A gente vai pagar qualquer produto que eu compro, primeiro você não... Eu acho melhor lá que eu vou ter um controle melhor do que tá o preço normal, do que tá mais caro, do que tá com o preço... Ah, aqui no caso tá dizendo que tem um preço bom, né, então a gente pode sempre verificar. Então você ou entra aqui na lista, dá uma brisa, tá dizendo que o preço tá bom, beleza, dá pra comprar. Aqui tá dizendo que o preço tá bom, dá pra comprar. O que eu não gostei muito é que eu vou ter que pagar 10zão. Ó, aqui já tá dizendo que o preço tá alto, eu não vou comprar. Mas aumenta, tem um acréscimo de 10z, ó, quer ver? O produto, quer ver, ó, eu pegar um produto que tá com preço bom, ele tá 45zão, só que eu tenho um acréscimo de 10z. Cara, de 10 em 10z você compra quantas caixas, né? Então eu acho, bom, eu não vou utilizar no momento, mas eu ativei esse procedimento, é só ir lá conversar com o mercado lá do Jader lá. Então, pessoal, é só isso que eu queria falar mais sobre atualização, é um vídeo curto, tá, pessoal? Bem bacana, interessante demais, eu vou tá deixando vocês aí depois com as imagens, mas antes disso eu quero convidar você que tá aí agora, não me acompanha, se inscrever aqui no canal do Tio Cláudio, deixar aquele like maroto, compartilhar, vir participar dos nossos vídeos e das nossas lives, gente, bem bacana mesmo. E muito obrigado você que já é inscrito, não perca as nossas lives e gameplays, beleza? Então, pessoal, me despeço de vocês aqui, vou tá deixando vocês com as imagens, tá, dessa nova atualização que virá em maio, tá, pessoal, virá agora em maio, versão 2.2 do Trade Live Simulator. Muito obrigado, então, aqui pela sua presença, fiquem com Deus, fiquem com as imagens e até a nossa próxima live ou vídeo. Fui, meus queridos! Fui, meus queridos!